Fala queridos, tudo bem? Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe aqui do Drops de Jogos. Muito feliz pela repercussão do vídeo que eu fiz a respeito do cansaço aqui de produzir conteúdo no YouTube. E eu tô em viagem agora, tá gente? Eu tô num evento no Rio de Janeiro, mas eu não poderia deixar de atualizar o nosso canal aqui no YouTube. E eu resolvi gravar um vídeo aqui muito rápido, na verdade. Não tão rápido assim, eu quero desenvolver um pouco o argumento. Mas eu recebi vários comentários de vocês e teve um comentário que chamou muito a minha atenção, que foi da Marli Carrara, mandou pra mim aqui, né? Eu tenho 68 anos, não entendo nada sobre jogos, mas gostaria de ouvir você falar como nós, avós, podemos regular o acesso das crianças e adolescentes na internet. Isso sem ser autoritário e alienante. Eu ainda vou gravar um vídeo mais específico a respeito disso, porque como eu falei pra vocês, eu tô em viagem, não tenho condições aqui de puxar várias telas, também não tenho muito tempo pra fazer esse trabalho neste momento. Mas acho que algumas dicas importantes já pra começar a abordar esse assunto aqui no canal, Marli, e eu sei que é importante eu abordar isso porque tem um grande público que me acompanha da política, que não é um público muito inteirado na questão dos games, é a classificação indicativa. Muitos adultos tratam isso como uma besteira, eu mesmo cresci assim, não digo que o meu pai fez errado, mas muitas vezes eu joguei jogos que não correspondiam necessariamente à minha idade, mas é importante você filtrar e é importante você monitorar realmente a experiência que a criança e o adolescente têm online. É importante você estabelecer horários, você estabelecer prazos, você discutir um pouco também com ele o que ele está consumindo. Eu sou um cara que, assim, eu vejo algumas coisas problemáticas no conteúdo de games, vejo, enxergo, tem muitos jogos de tiro, tem muitos jogos que pregam a violência, e é uma realidade, tá, gente? É uma questão que a indústria também se encaminhou pra ter conteúdos desse tipo. Mas é importante que os pais, é importante que os responsáveis realmente discutam. Há jogos que são mais educativos, há jogos que, inclusive, não pregam violência, há jogos mais inclusivos hoje em dia, inclusive, pras crianças que têm deficiência física, muitos dos grandes jogos já têm grandes adaptações legendadas, com vários vieses muito interessantes pra você que quer realmente que o seu filho tenha a melhor experiência, mas o fundamental é você olhar o que ele está consumindo. Eu vejo que essa questão geracional, ela acaba sendo um problema, porque o adulto, e sobretudo você, Marli, que tem aí mais de 60 anos, ele caiu um pouco na propaganda dos anos 80 dos videogames. Por que o que aconteceu com os videogames nos anos 80? Teve a crise de petróleo que afetou o mundo todo, e a gente teve o crash dos fliperamas, que justamente acabaram empurrando o consumo de games pras casas. E o marketing que a Nintendo e o mercado japonês faziam é que o videogame era uma diversão de menino, era um brinquedo de meninas. As meninas brincavam de boneca, e os rapazes brincavam com consoles de videogame em casa. E esse marketing não é verdadeiro, tá, gente? Porque aquela geração que cresceu com o Nintendo, que é o meu caso, eu sou o cara da geração Nintendo. Os anteriores a mim consumiram mais Atari, consumiram mais os computadores dos anos 80, e eu não sou dessa geração. Eu sou da geração seguinte dos consoles domésticos, das revistas de dicas de truques. Essa galera ficou mais velha, e essa galera continua jogando videogame hoje em dia. Então não é uma brincadeira de criança, tá, gente? Videogame, ele é uma mídia, que é equivalente à própria televisão, literatura, filmes, e a ideia é que cada vez mais a gente tenha um público consumidor mais velho. Esses dias eu estava tendo, por exemplo, uma discussão com uma querida colaboradora nos meus outros canais, que ela estava falando um pouco que as gírias de videogame, para ela, não faziam sentido. Não fazem sentido para a sua geração, tá, Marli? Para a minha geração, a gente já está incorporado no universo. Eu ainda sou uma pessoa menos adaptada, por exemplo, à geração do League of Legends e dos MMORPGs. Eu peguei isso, eu peguei isso na minha adolescência. Muitos amigos meus entraram de cabeça nos jogos online, mas muitos amigos também não entraram. Então a gente ainda é uma geração antes do online massivo, que é uma outra geração que requer ainda mais cuidados. Mas para você que não tem muito contato com videogames, conversa com seu filho, tenta entender um pouco o que ele está jogando, tenta ver também os amigos que ele está formando através dessas comunidades online. Um problema que o governo Lula, por exemplo, teve logo no começo e já vinha das gestões anteriores, é o discurso extremista de direita e armamentista nas comunidades de jogos online. Isso infelizmente ocasionou, no caso de aplicativos como o Discord, reuniões de pessoas que arquitetaram verdadeiros crimes por lá. Essas comunidades são anônimas, elas têm baixa moderação e elas precisam realmente de olhada. Você tem que olhar o que o seu filho está jogando, primeiro para que ele consuma produtos realmente que sejam relevantes para a formação dele, para que ele não tenha uma má formação, para que ele não tenha uma ideia errada a respeito de história, de cultura, de entretenimento. E você tem que monitorar também para ver se ele não está tendo contato com essas comunidades extremistas que eu me refiro aqui justamente nesse vídeo. Sei que a qualidade do vídeo hoje está um pouco mais baixa, mas é importantíssimo que vocês se inscrevam aqui no canal, que vocês ativem o sininho e que a gente possa erguer essa comunidade para a gente ter cada vez mais pessoas aqui acompanhando o nosso trabalho. Mas voltando para o assunto, é muito importante mesmo que gerações que não têm familiaridade com videogames discutam esse assunto. Eu, inclusive, quero focar o canal tanto para eu falar sobre as novidades sobre os jogos brasileiros, quanto também para conversar com um público que não teria outro modo de entrar nessa comunidade. Eu não sou um youtuber gigantesco como o Monarque, eu não sou um youtuber gigantesco como o BRKS Edu, mas eu sou um cara que conversa com o público mais velho. Então você que é pai, você que é mãe, você que é avó, tenta entender um pouco mais o universo de games. Não é um universo fútil. Nas comunidades de jogos online massivos, por exemplo, as pessoas constroem relacionamentos, elas conhecem pessoas para casar, elas entram dentro de brigas e a própria emancipação LGBTQIAP+, ela foi muito importante dentro das comunidades online e é também nas comunidades online onde elas sofrem o maior tipo de hate, do ódio online que se dissemina nas redes sociais. Então é muito importante que vocês estejam por dentro, é importante que vocês falem francamente dos seus filhos. Ninguém está pedindo aqui para você, mãe, para você, avó, que está com seus 60 anos, com seus 70 anos, com seus 50 anos. Ninguém está te obrigando a gostar de videogames, tá? Mas se você quiser entender o que o seu filho está entendendo a respeito desse entretenimento, você precisa conversar com ele sobre isso. Você não precisa gostar das mesmas músicas, você não precisa gostar dos mesmos livros que o seu filho, mas você precisa que ele tenha um desenvolvimento saudável. Isso é o que qualquer pai, qualquer mãe, quer para os seus filhos. Se você não gosta do jogo que o seu filho joga, se você não gosta de videogames em si, olha um pouco a cultura que ronda aquele jogo. A gente tem o caso do Assassin's Creed, que apesar da Ubisoft fazer alguns revisionismos históricos, é bastante interessante para ensinar a história da Revolução Francesa, é bastante importante para ensinar a história do Egito Antigo. Você tem Prince of Persia, que vai no mesmo patamar. Você tem God of War, que ensina sobre a lore da cultura grega e agora da cultura nórdica nas versões mais recentes, que inclusive teve participação de brasileiro nas artes do jogo. Se você pega jogos brasileiros com Maritana, Pena da Árpia, você tem cultura indígena que é ensinada ali. Você tem a questão do Dandara, que ensina a história da Dandara, dos Palmares e as ditaduras militares da América Latina. Tem muita cultura que está envolvida com esses videogames. Então a melhor forma não é censurar o seu filho, é tentar entender o consumo do seu filho. Se ele joga um jogo de tiro, primeiro você tem que olhar a faixa etária se ele está adequado. Se ele não pode jogar aquele jogo, se ele é uma criança, por exemplo, o recomendável é você indicar um outro jogo que seja livre para todas as idades e você reorientar o seu filho para ele consumir jogos de acordo com a faixa etária dele. Isso é muito importante. Existem cartilhas públicas que defendem isso, elencadas por psicólogos, por especialistas em saúde mental, por diversas pessoas que acompanham muito de perto esse assunto. Então é muito relevante que você olhe com cuidado o que o seu filho está consumindo. O Ministério dos Direitos Humanos e o ministro Silvio Almeida no evento da Rede Progressista de Games falou bastante a respeito disso, da infiltração de extrema direita e da importância da gente ter campanhas contra o ódio online e é importante fortalecer o PL das fake news e a regulação das redes sociais. Isso é fundamental. Não é o PL da Globo, não é o PL de determinados grupos de comunicação. Na verdade, o PL das fake news é o que a gente precisa para a gente ter algum mecanismo para cobrar transparência dessas redes que, infelizmente, elas mascaram as identidades das pessoas e permitem que elas cometam crimes impunemente. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Como eu falei para vocês, eu estou em viagem. O áudio, eu sei que está bem inferior, mas como o canal ele está soltando aí alguns cortes, mas eu quero recuperar essa conversa com vocês. Eu gostei muito realmente do retorno de vocês no vídeo em que eu fiz o desabafo sobre o canal. Eu quero conversar mais com as pessoas que passam por aqui, que comentam por aqui para a gente aumentar essa comunidade e interagir. Tá bom, gente? Você que comentou aí, que teve o seu comentário mencionado, considera se tornar membro aqui do canal. Eu quero fazer um curso de produção de conteúdo. Isso é muito importante aqui para você poder acompanhar. Também quero dar chaves de jogos de presente para vocês. Tem jogos políticos que vão ser disponibilizados e eu quero realmente conversar com toda essa comunidade online. Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.